Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça, do canal Arte aos Quatro Ventos, e trago pra vocês hoje mais um barradinho de crochê, tá? Com arcos, arcos maiores e arcos menores, tá? É um modelo diferente, e eu acredito que vai ajudar vocês a fazer esse modelinho, e além de tudo, treinar bastante os pontos, ponto alto, ponto duplo, nós vamos usar bastante, tá? É bom pra treinar. E outra, gente, faz um formato de desenho, olha, totalmente diferente, tá? Requer um pouquinho da atenção da gente, por ser, né, por ele não ser sequencial, todos, né, todos iguaizinhos, ele tem essa diferença aqui de altura, mas nada que seja muito difícil, tá bom? Então, eu convido a vocês, se não faz parte ainda dos inscritos do canal, da nossa comunidade, se inscreva no canal, acione o sininho, se gostar do trabalho, deixa o like pra gente, tá bom? E se tiver dúvidas, coloque nos comentários, que na medida do possível, eu vou respondendo pra vocês, ok? Este aqui é o bordadinho da Dona Aurora, todo mundo me pergunta bastante dele, tem a videoaula, gente, num dos links que aparece em cima, sempre tem o link do bordadinho da Dona Aurora, tá bom? Se quem quiser aprender, é só pegar o link, que vocês vão ter uma aula exclusiva com ela, ok? Então, vamos pra nossa aula, gente, eu espero que vocês gostem. Até já! Apresentando os materiais que nós vamos utilizar, gente, eu vou fazer o barradinho num pano de prato, quem quiser fazer em toalha de banho de rosto também é tranquilo, tá? O meu caseado, ele é sempre fininho, porque eu tenho a bainha fininha aqui, que a gente faz em casa. Quem compra o pano já com a bainha pronta, normalmente ela vem um pouquinho mais larga aqui, ok? É só alongar bem o caseado, pro pano não fazer esse dentinho aqui, ok? A linha, gente, é questão de preferência. Em pano de prato, eu gosto muito de trabalhar com a linha brisa, porque ela é 100% acrílica, ok? O tex dela, pra mim, é adequadíssimo pro pano de prato, e o acrílico, ele atura mais lavagem. Pano de prato é uma coisa que a gente lava muito, né? Tem quem prefere as linhas de algodão, mesmo em pano de prato, ok? Na textura próxima, essa que eu gosto, eu tenho a Tropifil, pra indicar pra vocês, é a Cléa 5, tá? Essa é a Tropifil, é tex de 222, e a Cléa 5 é o tex de 196. Tem as linhas 1000 também, mas aí a textura é bem mais fina, tá? E o barrado fica muito fino, muito rendado. Pra pano de prato, eu evito de fazer, não é que não pode, eu evito, ok? A linha, com qualquer um, a agulha, perdão, gente. A agulha, com qualquer uma dessas linhas, eu vou trabalhar com a de 1,5, tá? Que pra mim, ela fica muito bem. E todos esses materiais, gente, que vocês estão vendo aqui, muitos outros, em cores, texturas, marcas, né? Vocês encontram no Armarinho São José, loja parceira do nosso canal. E lá, vocês, tenho certeza que quando vocês clicarem o link, que tá logo abaixo aí do vídeo, tem a descrição, tem o link, vocês vão conhecer toda a variedade que tem. E aí, vocês vão ver que o site é 100% seguro, o preço é super competitivo, a entrega é rápida e o atendimento deles é fora de série, tá bom, gente? Eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão encontrar no Armarinho São José, tá bom? Clica lá no link que vocês vão concordar comigo. Até já, então, gente, aqui nós vamos pra nossa contagem de pontos. Até já. Para começar a nossa contagem de pontos, gente, esse barrado aqui, eu elaborei com um arco mais alto e um mais baixo. Um mais alto e um mais baixo. Partindo do princípio também, que se aqui eu comecei com um arco alto, aqui eu também tenho que terminar com um arco alto, ok? Quando acontece assim, gente, que é de duplinha, nós temos que fazer a contagem considerando os dois. Durante a aula, vocês vão ver a amostra que eu utilizei e vocês vão ver que eu falei, olha, eu tinha feito o canto dessa forma e não gostei. Aí eu fiz desta aqui que eu gostei mais. E aí, o que que aconteceu? Facilitou a contagem. Porque nós temos assim, gente. Eu tenho aqui na primeira carreira, olha, três quadradinhos alternados, estão vendo, ó? E depois mais três vazios. E isso vai se repetindo. Três quadradinhos aqui entre cheios, né? Alternado com vazio. E mais três vazios. E aí, facilitou. Por quê? Eu vou precisar daqui, olha, de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz um cheio, um vazio, um cheio, um vazio, um cheio e três vazios. E aí, vai indo de oito em oito, gente, olha. Sempre assim. Esses três alternados e mais três vazios. Então, oito, 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 vai indo. Quando chega aqui no final, tá? Então, já descobrimos que é múltiplos de oito. Vamos marcar? A gente já sabe que são múltiplos de oito. Como que eu faço o final? Eu tô vindo aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, que vai ficar melhor pra gente ver. Eu tô vindo aqui, olha. Os três alternados e mais os três vazios. Deu oito aqui. Pra fazer o arco maior, eu só preciso fazer isto aqui, que são um, dois, três, quatro e cinco. Então, eu vou usar múltiplos de oito mais cinco. Desta forma, olha. Se eu colocar três, aqui eu tenho trinta e dois. Não é verdade? E aqui já tá o canto, ó. Ele já começa aqui. Eu só preciso aumentar este canto aqui. Aí, eu preciso de mais cinco. Quanto que vai dar tudo isso daqui? Oito mais oito mais oito? Trinta e dois. Com mais cinco, trinta e sete. E aí, vocês vão ver se isso cabe no pano de prato de vocês. Ou então, eu aumento mais um. Vou dar oito mais oito mais oito mais oito mais oito mais oito, igual a quarenta. Mais cinco, quarenta e cinco. Aí, meu pano é maior, que nem o meu, por exemplo. Então, eu vou pôr seis vezes oito, quarenta e oito. Mais cinco, cinquenta e três. Eu vou usar cinquenta e três. Ah, é uma toalha de banho. Vai acrescentando os oito. Tá? Quarenta e oito. Com mais oito, cinquenta e seis. Mais cinco, sessenta e um. E por aí vai. Aí, vocês podem falar pra mim, mas e se eu não acertar, não tiver uma contagem tão exata quanto essa? Aí, eu falo pra vocês, vamos pegar o divisor e vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu vou montar a régua aqui e já volto com vocês. Pra quem não conhece, o divisor prático é esse estojo aqui. Dentro dele, gente, eu tenho os múltiplos. Tá? Tá vendo aqui, olha? Tem os múltiplos e as pecinhas avulsas que vai me ajudar justamente nessa contagem. Tá? Então, eu vou pegar o quê? Quando vocês trabalham com o divisor, vocês vão direto colocar na régua, tá? Na régua aqui. Deixa eu arrumar melhor. Isso. Primeiro, o que não vai poder faltar, que é o último canto. Então, eu já vou deixar ele aqui. Ok? Aí, primeira coisa, nós vamos colocar os múltiplos de oito. Que eu já sei. Vai, vamos pôr assim, ó. Pelo menos, eu sei que eu vou fazer um pouquinho mais de 37, né? Vamos supor que o meu caseado tá dando 43. Deixa eu ver se tá longe. Tá longe. 43. Olha aqui, ó. Tá? O que que eu faço com esse espaço aqui, gente? Ficaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis casinhas aqui, olha, que não tem o que eu fazer com elas. Por quê? Porque a conta não é exata. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou descobrir, se são seis, eu sei que eu tenho que pôr três pro lado de cá, trago tudo pra cá, e coloco três do lado de cá. Tá fácil até aí, não tá? Eu usei três e três aqui. E agora, o que que eu vou fazer no meu crochê, gente? E aí entra a criatividade da gente, se caso você precisar usar esse artifício. Eu não vou precisar de três, três casinhas, né, que tá mostrando ali, então eu já vou colocar ela pra cá. O que que eu posso fazer? Eu posso fazer um lequinho pra dar acabamento aqui, só que o que eu fizer aqui, eu tenho que fazer aqui também. Ok? Então, pode ser lequinho, pode ser quadradinho vazio, quadradinho cheio, o que vocês quiserem fazer. Aí vocês podem me perguntar, mas vai ficar feio? Não, se os dois lados ficarem iguais. Ok? Então, gente, esse trabalho de acerto de contagem é muito de acordo com o que cada um tem no seu caseado, tá? Por isso que eu sempre falo, façam a conta antes de fazer o caseado, que vai facilitar muito a vida de vocês, tá bom? É, outra coisa, falando do caseado aqui, pra essa carreira aqui, dá certinho do lado direito, que é a parte mais bonita do crochê ficar na última carreira. Nós vamos começar o nosso caseado pelo lado direito, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, agora pegar o nosso material e vamos fazer crochê. Até já! Vamos começar o nosso caseado, gente? Eu gosto sempre, em toda aula, esse barrado é considerado fácil, tá? Mas pra quem tá no começo ou tá chegando no canal agora, é bom dar uma olhadinha como eu faço o arremate aqui, tá? Eu sempre dou, na aula, eu sempre faço o barrado só de um lado, tá? E o caseado também. Então, eu vou explicar aqui pra vocês, de um lado só, e depois, se você quiser casear o pano inteiro, dá uma olhadinha na dica número 8, que eu tô colocando aí no alto da tela, tá bom? Aqui, gente, vocês viram que eu coloquei um pontinho na lateral e já furei o pano com agulha, ó. Pra quê? Pra passar a linha por dentro do pano, olha aqui, ó. E o meu primeiro ponto, ele já vai ficar fixado aqui na beirada, ou seja, o meu primeiro caseado, ele já tá valendo. Olha aqui, já é o primeiro quadradinho, ok? E a partir daí, nós vamos fazer todo o nosso caseado de acordo com a contagem que vocês viram lá anteriormente na contagem de pontos, tá bom? Então, não esqueçam de começar pelo lado do direito, que dá tudo certinho aqui na última carreira. Eu sempre trago o meu pano já caseado pra mostrar pra vocês o recurso que eu uso pra dividir o meu caseado, tá? Eu uso a dica número 6, que ela me ensina a dividir o pano em 4 partes. Eu, atualmente, estou dividindo em 8, fica mais fácil ainda. E aí, eu faço a conta de quantos caseados eu tenho que pôr em cada pedacinho. O que acontece é que o meu caseado fica uniforme, gente. Olha que bonito que ele fica, fazendo dessa forma, tá bom? A dica 6 e a dica 8, elas estão aparecendo nesse pontinho de exclamação, quando ele aparece na tela, ok? Aqui, o último ponto, vocês vão fazer da mesma forma, gente. Vocês vão dar as duas correntinhas, vem aqui, olha, tá vendo? Fura o pano, passa por dentro do pano. Eu, às vezes, tenho um pouco de dificuldade, porque a bainha é muito fininha, né? Então, às vezes, eu puxo a malha, um fio aí do tecido, mas isso é normal, tá? Isso não tem problema nenhum. Deixa eu só arrumar aqui, porque eu deixei escapar. E eu não vou editar aqui, pra vocês verem que esses probleminhas, a gente também tem quando faz crochê, tá, gente? Não acontece só com quem é iniciante, tá? Bom, aqui é o seguinte, gente, contando a história inteira pra vocês. Eu, quando eu dou aula, eu faço só aqui, mas depois eu casei o pano inteiro, porque eu ponho ele pra venda, certo? Então, assim, se você quiser casear depois, que nem eu vou fazer o pano inteiro, você vai voltar daqui junto comigo. Se você não quiser, você vai dar duas correntinhas, vira aqui, olha, tá vendo? E dá mais um pontinho. Aí, o seu último caseado também fica arrematado. E como é que eu volto? Eu volto assim, olha. Com ponto baixíssimo, ou ponto baixo, ou duas correntinhas, como vocês quiserem, eu trago o crochê de volta pra cá. E aí, eu começo o trabalho, tá? Mas pra quem vai fazer na mesma sequência aqui, eu pode voltar daqui mesmo, ok? Então, agora, vamos olhar a amostra. A próxima carreira, gente, ela é assim, olha. Nós não vamos considerar este aqui, tá? Porque eu não gostei desse arremate aqui. Então, nós vamos considerar daqui em diante. Eu vou fazer três quadradinhos alternados assim, quadradinho cheio e vazio, e depois três vazios. Desta forma assim, ó. Aqui eu subo um quadradinho cheio, que vai ser três correntinhas, e coloco dois pontos altos aqui, e um aqui. Aí, eu faço um quadradinho vazio, dou duas correntinhas, e prendo aqui no caseado. Aí, eu faço o segundo quadradinho cheio. Dou duas correntinhas, prendo no próximo caseado, e faço o terceiro quadradinho vazio. Isso que eu contei aqui, ó. Um, dois, três, tá? Opa! Agora, eu faço os três quadradinhos vazios. Um, dois, e três. E aí, eu começo de novo, gente. Quadradinho cheio. Quadradinho vazio. Segundo quadradinho cheio. Quadradinho vazio. E o terceiro quadradinho cheio. Cheguei aqui. Três quadradinhos vazios, tá bom? Vamos assim até o final. No final, nós temos que terminar também com três quadradinhos cheios. Ok? Já volto com vocês. Pronto. Fiz a carreira inteira. Mas é bom, antes de passar pra próxima, olhar, gente. Olha. Três cheios, três vazios. 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 E três cheios, ou seja, o começo e o final estão da mesma forma. Agora, vem a carreira desse lequinho aqui. Então, nós vamos fazer um lequinho aberto aqui, um lequinho vazio aqui. E preparar aqui pra este aqui, que vai ser o mais baixinho. Ok? Então, nós vamos virar o trabalho. Aqui, pro acabamento ele ficar mais reforçadinho e mais bem acabadinho, nós vamos dar um pontinho baixo aqui no primeiro ponto alto. Subo três correntinhas e faço só um ponto alto. O canto é sempre um pouquinho diferente, tá, gente? Então, vamos lá. Vou pegar por aqui, que é mais fácil. A alcinha, o leque vazio, perdão, ele vai bem aqui no meio dos três cheios, ou seja, aqui. Então, nós vamos dar quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Eu vou vir aqui, ó, gente, no meio dos pontos, tá? E vou colocar um ponto alto, três correntinhas e outro ponto alto no mesmo lugar. Ok? Uma, duas, três e quatro. Eu venho agora pra esses três quadradinhos vazios. E vou fazer desta forma aqui, olha. Vou prender neste ponto alto. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer dois quadradinhos vazios, dois quadradinhos cheios neste espaço aqui, olha. Um quadradinho cheio. 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 E mais um quadradinho cheio aqui. Quando eu acabo essa sequência, eu volto pra essa sequência do lequinho vazio. Vai dar uma, duas, três e quatro. Vem aqui no meio. Um, dois, três e quatro. Perdão, três só. Faz outro ponto alto aqui. Um, dois, três e quatro. E vamos trabalhar aqui onde tinha os três quadradinhos vazios. Vai ficar um quadradinho cheio. Um vazio. E outro cheio aqui. Aqui, nesse aqui. Tá bom? Então, só isso, olha. Ele fica bem assentadinho. Aqui vai estabilizar. Vocês podem ficar tranquilos que vai estabilizar aqui. Eu vou até o final da carreira e já volto. Pronto, gente. Olha aqui, ó. Dá uma conferida, tá? Porque como é muito repetitivo e o espaço é muito igual, com pouquinha diferença, a gente pode se enganar e colocar o Vzinho onde não é pra pôr, tá, gente? Isso acontece e quando eu falo acontece, vocês podem ter certeza, gente, o que eu fiz já, tá? Já errei, já desmanchei e trouxe aqui pra vocês, tá? Então, aqui a finalização, olha. Quatro correntinhas e vou fazer os dois pontos altos aqui pra ficar igual ao outro lado. Ok? Dou uma correntinha, viro o trabalho e vamos olhar o que que pede a nossa próxima carreira. Não se preocupem com aqui, porque aqui vai mudar. Nós vamos fazer essa carreira aqui com dois, quatro, seis pontos altos separados por uma correntinha. Ok? Então, vamos lá. Virei o trabalho e aqui eu faço, olha, um ponto baixo aqui e outro aqui. Então, os dois pontos altos agora ficaram com acabamento de dois pontos baixos aqui no canto. Uma, duas, três e quatro. Vou pôr um ponto alto aqui, uma correntinha. Aqui dentro eu vou colocar quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Na ponta, igual ao outro lado, eu faço o último ponto alto aqui preso no ponto alto da carreira anterior, tá? Então, é um total de seis pontos altos, tá? Continuação agora que vai dar a nossa repetição. Então, um, dois, três e quatro, prende aqui no primeiro ponto alto. Um, dois, três e quatro. Agora, eu vou fazer um Vzinho aberto de novo, que é este aqui, olha. Só que eu tenho que prender aqui ou na primeira ou na segunda. Ele não fica muito exatamente no meio, porque são duas correntinhas. Mas é necessário que prenda, tá, gente? Três correntinhas e este aqui. Por que prender? Porque senão ele pode abrir e isso vai tirar o formato do desenho, tá? Deixa ele presinho aqui em uma das correntinhas, que vai ficar jóia. Aí, de novo. Um, dois, três e quatro. Prende aqui no ponto alto. Uma, duas, três e quatro. E vai fazer os seis pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Prende aqui no primeiro. Um, dois, três e quatro. Escolhe aqui a primeira ou segunda correntinha e faz o Vzinho aberto. Um ponto alto. Três correntinhas. Outro ponto alto. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Prende aqui no último. Tá? Então, o que vem aqui? Vem no primeiro e esse aqui vem no último. E aí, gente, é só repetir dessa forma até o final. Tá bom? Logo vocês vão ver que eles vão pegar alturas diferentes e vai ficar muito bacana. Até já! Pronto. Vamos conferir, ó. Cheio, vazio. Cheio, vazio. Cheio, vazio. Cheio, vazio. Cheio, vazio. Cheio, vazio. E aí, eu vou dar o mesmo acabamento que eu dei ali no começo. Uma, duas, três e quatro. E vou fazer dois pontos baixos aqui. Ah, eu tô muito mais feliz com esse acabamento do que o que eu fiz na amostra, viu, gente? Por isso que eu falo, a amostra, ela é fundamental pra gente descobrir como fazer, qual o melhor caminho a trilhar no crochê, ok? Vamos virar o trabalho. E vamos olhar aqui a próxima carreira. Já estamos aqui, ó. Vai ser uma carreira só de ponto alto. Vai ter um aumentozinho aqui no canto, que eu vou explicar pra vocês. E aqui, eu vou trabalhar com ponto alto duplo, fazendo sete pontos altos duplos. Vamos lá? A volta aqui. Eu vou fazer um pontinho baixo, mas agora eu já vou reduzir pra um, tá? Vou fazer as mesmas quatro correntinhas. Venho aqui e o aumento é assim, gente. Eu ponho o primeiro aqui. O segundo aqui. E o terceiro eu também prendo. Então, na verdade, eu tô aumentando apenas um ponto aqui, e vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui, nós podemos, em cada espacinho, já colocar dois pontos altos. Não precisa fazer no ponto alto de baixo. Já pode colocar direto os dois pontos altos aqui no espaço, olha. Ou se preferir, coloca um no ponto alto e o outro no espaço. Mas aqui ele fica mais bonitinho se fizer desta forma. No último, não esqueçam, vocês têm que pegar esse penúltimo aqui, colocar mais dois aqui, e fechar com mais um aqui. Ok? Depois, deixe aqui, aí nós vamos trabalhar pra cá. Nós vamos dar duas correntinhas, prende aqui. Nesse primeiro arco, uma correntinha. Faz outro pontinho baixo na de cá. E duas correntinhas. E aí, começa este trabalho aqui. De ponto alto duplo. Uma correntinha. Tiro uma laçada, tiro outra laçada e fecho o ponto. Uma correntinha. Duas laçadas na agulha. Tiro uma laçada, outra laçada e outra... Fecho o ponto. Duas laçadas na agulha. Faz o quarto ponto alto duplo. Uma correntinha. De novo, olha. Quinto ponto alto duplo. Dois, quatro, seis. O sétimo, ele sai preso aqui, ó. Ok? Duas correntinhas. Vem aqui nessas correntinhas, prende aqui. Uma correntinha, prende do outro lado. Duas correntinhas. E começa agora com ponto alto simples, tá? Um aqui, dois aqui, e o terceiro preso. A partir daqui, dois em cada espacinho. Sempre dois em cada buraquinho, até o último. Quando chegar no último, prende o ponto alto. Coloca dois aqui no meio, igual eu fiz na ponta. E mais um aqui, fechando o trabalho. Olha como é que fica, gente. Tá? A abertura e o desenho nós vamos ver nas próximas carreiras. Mas é dessa forma. Vamos fazer mais um de ponto alto duplo pra tirar dúvida? Duas correntinhas, prende aqui na primeira. Uma correntinha, outro ponto baixo aqui do outro lado. Duas correntinhas. No Vzinho aberto, no Vzinho vazio, vocês vão fazer sete pontos altos duplos, separados por uma correntinha. Tá? Ponto alto duplo, sempre com duas laçadas. Quantos eu já fiz? Quem sabe me dizer. Dois, quatro, cinco. Correntinha. O sexto. Correntinha. O sétimo. Tá? E aí faz o trabalho na renda. E vai assim até o final da carreira. Ok? Já volto com vocês. Pronto. Tá? Então aqui a gente já tem todos os lequinhos trabalhados. O final aqui igualzinho, ó. Quatro correntinhas. E aqui eu vou prender com apenas um ponto baixo. Já vou virar. E já deixar o meu pontinho baixo aqui, porque é com ele que nós vamos trabalhar agora até o final. A próxima carreira, gente, ele vai abrir uma flor em cima deste aqui, com um ponto alto duplo. Aqui. E aqui é pontinho baixo. Já vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer. Esses daqui agora vão aumentar o tamanho e este vai segurar. Ok? Agora, duas correntinhas. E vocês vão prender aqui no primeiro ponto alto aqui. Se precisar fazer mais, gente, pode fazer, porque aqui não vai afetar o trabalho, tá? Ele só não pode repuxar. Ok? Depois de preso o ponto aqui, eu vou dar três correntinhas. Se a contagem de vocês estiver igual a minha, aqui nós temos 14 pontos. Então eu vou puxar essa florzinha aqui bem no meio. Como são 14, tá? Pra ficar sete pra cada lado, eu vou pegar aqui bem no meio. E vou fazer cinco pontos altos duplos. Se caso houver algum errinho, uma diferença de contagem, gente, não tem problema. É só vocês fazerem essa florzinha aqui bem no meio da carreira anterior aqui, tá bom? E vamos completar, então, cinco pontos altos duplos. É cumprida a frase, né? Aqui eu tô no quarto. Aí mais um. De novo, três correntinhas. Prendo aqui, agora, no último. Duas correntinhas. Esse segundo aqui, que são os que vão ficar baixo, né? Nós vamos preencher todinho com ponto baixo. E aqui, gente, não tem fórmula, assim, muito definida, tá? Vocês podem trabalhar com dois pontos baixos em cada espacinho. Com um ponto baixo no ponto e dois espacinhos aqui e dois pontinhos aqui no espaço. Como vocês quiserem. E, normalmente, a gente tem que dar um ou dois pontos de aumento pra dar a envergadura. Nesse caso aqui meu, eu dei apenas um só. E ele já fez direitinho. Olha aqui, ó. Ok? Tá? Então, procurem apurar, né, o olhar de vocês no crochê, que vocês vão conseguindo sempre melhorar. Tá? O importante é que ele fique assim, olha. Bem definidinho. Tá? Opa! Duas correntinhas. Prende aqui no primeiro. Uma, duas, três correntinhas. Vem bem no meio. E vamos puxar cinco pontos altos duplos. É comprido, é comprido, mas é isso mesmo, gente. Então, vamos lá. Segundo. Terceiro. Quarto. E quinto. Dois, quatro, cinco. Dou duas correntinhas. Duas não, três. Prendo aqui. Dou duas e prendo aqui no primeiro. E vou contornar tudo com ponto baixo. Olha aqui como é que ele vai ficando, gente. Um vai parar de crescer e o outro continua aqui subindo. Tá bom? Porque ele vai ficar desse jeitinho aqui. Um mais alto e um mais baixo. Tá bom? Vou fazer todos e já retorna e nós já vamos pra nossa última carreira. Até já. Pronto. Fiz tudinho. E agora nós vamos acabar aqui, olha. Prendi aqui, dou duas correntinhas e fico só com aquele pontinho baixo do começo. Tá? Igualzinho nós fizemos. Agora, gente, é a carreira de acabamento. Como nós calculamos tudo direitinho, olha. Ó o lado direito aqui do pano. O acabamento vai vir pelo lado do direito. Então, vão ser dois acabamentos. Um mais alto aqui, neste que eu quero maior e só umas argolinhas aqui. Desta forma assim, ó. Nós vamos alcançar aqui com duas correntinhas, trazer pra cá. E a partir daqui, nós vamos fazer, olha. Um, dois, três, quatro pequenas conchinhas, mas eu não vou fazer ela tombadinha, não. Nós vamos fazer ovalzinha. Vocês vão ver como é que sai isso aqui. Vamos fazer três correntinhas aqui e alcançar o primeiro. Três não, duas tá bom, gente. Duas aqui tá bom. Foco perdido agora. O que que eu vou fazer? Eu vou pôr um ponto baixo aqui no primeiro ponto alto. Daqui mesmo, eu vou puxar quatro pontos altos. Vocês estão vendo que o primeiro sai baixinho? Um. Dois. Três. 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 E quatro. Venho no próximo ponto alto e ponho outro ponto baixo. Daqui mesmo, eu faço a mesma coisa, olha. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Ele fica bem cheinho, tá? Fica bem desenhadinho. De novo. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Fecho aqui. Olha aqui, ó. Já temos três. E aqui, o último. Um. Dois. Três. 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 E quatro. Cheguei no último aqui. Depois que eu fiz o quarto acabamento, eu dou três correntinhas e prendo aqui nesse ponto baixo, que é desse desenho aqui, ok? Todo o desenho fica fixado aqui. Dou três correntinhas e alcanço aqui, gente, não o primeiro, eu vou direto para o segundo ponto alto aqui. E vou fazer argolinhas de quatro correntinhas. Faço a primeira. Vocês viram que eu deixei um aqui, vou ter que deixar um aqui também. Faço a segunda. E o meu ponto baixo é bem na direção do ponto alto, tá? Faço a terceira. Sempre quatro correntinhas. E faço a quarta argolinha. Então, este acabamento aqui, ele não pega daqui do primeiro, ele pega do segundo. Que nem tá aqui, olha. Quatro argolinhas aqui. Aí, eu vou para o mesmo raciocínio. Eu pus duas ou três aqui, me perdi. Três. Uma, duas, três. Venho aqui no ponto baixo, que é o início da florzinha. Vai de novo. Três. E começo as minhas, os meus mini arquinhos, né? Ou minhas mini conchinhas, como vocês quiserem. Com quatro pontos altos cada uma. Então, um, dois, três e quatro. Eu vou fazer as quatro, já volto com vocês. Para fazer mais uma vez a argolinha, para vocês verem direitinho aonde nós vamos pegar. Tá bom? Já volto. Pronto, olha. Fiz a florzinha. Prendi nesse ponto baixo aqui. Aí, vou de novo, ó. Três correntinhas. Uma, duas, três. Não pego aqui, pego no segundo. E vou fazer quatro argolinhas. Sempre fechando o ponto baixo na direção do ponto alto. Tá? Um, dois, três, quatro. E prende aqui. Ok? Uma, duas, três. Busca esse ponto baixo aqui. E aí, gente, é só continuar. Mas olha, eles ficam em tamanhos diferenciados e ficam super bonitos. Gostei demais disso aqui. Tá bom? Já volto com vocês mostrando o acabamento final. Cheguei aqui no último, gente. Antes de abrir na mesa para vocês, eu vou explicar aqui o final. Quem não for casear o restante do pano agora, pode cortar a linha aqui ou descer ela que nem eu vou fazer aqui, olha. Eu vou descendo só com correntinha e ponto baixíssimo, olha. Bem aqui na lateral, não dá pra ver, tá? Não se percebe que é feito isso. É da mesma cor, então é só ir descendo o ponto, olha. Tá vendo? Ponto baixíssimo aqui do lado. Quando eu encosto aqui, então assim, se você não for casear, corta a linha aqui e arremata. Mas eu vou casear o restante do pano. Então, daqui mesmo eu continuo o meu caseado, que é o padrão que a gente tem aqui. Tá bom? Eu vou dar uma passadinha de ferro para tirar as marcas da caneta e já vou abrir aqui na mesa para vocês verem. Um minutinho só. Pronto, gente. Olha que barrado diferente que ficou. Um arco mais alto e um mais baixo. Tá? Bem diferente do que a gente costuma fazer e é isso que faz a beleza dele. Tá bom? Um pouquinho de criatividade. É bom nós buscarmos essas coisas diferentes também. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que façam lindos trabalhos. Se gostaram, não esquece de deixar um like aí para a gente. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!